Me chamo Paula, sou enfermeira, tenho 37 anos, procurei o serviço de práticas integrativas do Hospital das Clínicas para ser atendido pelo Alisson, fiz o biomagnetismo devido a uma diarreia que durou 13 dias e sangramento anal por 8 dias, deu início no dia 2 de fevereiro e no dia 14 eu procurei ele porque eu não tinha parado o sangramento, nem tinha parado a diarreia, não tinha usado nenhum medicamento antes e nem tinha procurado nenhuma ajuda médica, então fui e fiz o biomagnetismo, no dia 15 já tive uma melhora surpreendente, não tive mais a diarreia e nenhum sangramento, não precisei usar medicamentos após a sessão e também não me afastei do trabalho, que é o principal, venho aqui dizer a vocês que foi maravilhoso hoje estou super disposta, super bem, hoje estou 11 de março, não precisei de nenhuma intervenção cirúrgica e estou aqui para contar essa experiência, obrigada!